Hoje é o último episódio de Rupaula Corrida das Drags All-Stars 9. Graças a Deus. Roxy Andrews. You're gonna lose, bitch. Bought the tissue boxes for the last day. Acaba, pelo amor de Deus. Acaba, pelo amor de Deus. Angeria, are you listening to the song? It's still listening to the song. Oh, yeah. Thanks for going on there. Angeria. Angeria. Yeah. Did somebody say fish? The most at ease doing this to any other chairman. Fiend will be inducted into the Drag Race Hall of Fame. Girl. You out of the fucking ground, honey. I was trying to get this crown. Angeria. All the years would go by and I would see all the... Oh. It's right out of my ass. It's function. I'm so happy with you. I'm so happy with you. The people... And here we're going to talk about Repose Drag Race. Sobre várias coisas que envolvem o meio drag. And today we're going to talk about the final of All Stars 9. Graças a Deus. Ai, mulher. Eu tô assim, ó. Querendo chorar de felicidade. Ai, graças a Deus. Passou esse tormento na minha vida. Porque, olha. Se um dia eu provei que eu gosto de Drag Race é por eu ter feito o review desta bomba episódio por episódio. Assim, ó. Então deixa o like. Deixa o like pelo sofrimento. Porque várias gays abandonaram. Eu tive que continuar no barco. Então ajuda. Mas eu acho que eu com respeito pra você deixar o seu like. Se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Vem pra cá porque esse é o canal que mais cresce no Brasil. Me segue lá na roxinha. Morgana, mesmo, só com dois n's no final. Porque quase todos os dias a gente joga Dead by Daylight. E às vezes outros joguinhos também. E por falar na roxinha, a gente tá fazendo um upgrade no computador. Que eu edito os vídeos. Que eu faço as lives pra vocês. Então a gente tá fazendo uma campanha pra eu comprar peças novas pro computador. Pra ele ficar mais rápido e mais fácil de trabalhar. E renderizar os vídeos. Ainda mais agora que tá aparecendo bastante review por aqui, né menina? Então é só mirar o seu celular pro código QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Ou através do link na descrição desse vídeo. Se você tá me assistindo por um celular. Pode me ajudar com qualquer valor. E muito obrigado a quem já está ajudando. Muito obrigado mesmo, gente. De verdade, tô fazendo uma grande vaquinha lá pra me ajudar com as despesas, tá? Outro recado pra vocês que gostam de música boa e de drag queen. Eu vou estar em Porto Alegre na próxima quinta-feira. Regia 1º do 8. No bar Work Home. Ali em Porto Alegre, menina. É, gata. Se você quiser tomar uma cervejinha, chega lá. Porque vai ter um show babadeiro com a banda Var Money. E também uma performance com a Katrina Adams. Que é assim, ó. Gótica até a última, entendeu? E eu vou estar lá bebendo uma cervejinha. Então não perde tempo. Vamos pra lá se encontrar, menina. Vamos pra lá fazer amizade? Então vamos. Os ingressos são 15 reais no pixel, 20 reais no cartão. É baratinho, tá, gata? O bar abre às 8 horas da noite. Pra você já começar com as bebidinhas. E o show acontece às 10 horas. Começam as performances artísticas. Aí vai pra vocês o endereço. Avenida Cristóvão Colombo 772. Então não perde tempo. Eu vou estar lá. Vai ter banda. Vai ter drag queen. Quinta-feira em Porto Alegre. Pra você se divertir no meio da semana. Tô esperando vocês. O episódio começa então com as drag queens entrando pelo workroom e chorando. Elas choram, choram. Porque vai acabar a mamata delas ganharem dinheiro sem ter o risco de ser eliminada. E a gente chora junto com felicidade. Que a bomba acabou, né? Aí elas conversam, 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 conversam. Entra a Kynisonic Love ali do nada, assim. Pra conversar com elas. Mostra um videozinho da Jimbo. Ela tá babadeira. Ela tá belíssima. E a gente tá assim. Ai, a gente tá tão calejada, amigas. A gente tá assim. Ai, isso não termina. Aí elas voltam. Conversam, conversam. Pra relembrar todas essas regras que a gente já conhece. Falo sobre todos os negócios obstratégicos que a gente já sabe. Eu fico falando. E logo em seguida a gente vai pro palco principal. Pro Paula entra, belíssima, servindo roubo de coroa, realness e pronta pra um assassinato amou armada. E logo em seguida a gente vai pro Maxi Challenge, aguardado durante dois episódios, que é o show de talentos. Primeira coisa que eu quero dizer é que nesse review a gente vai tá falando sobre o talento de quadra drag queen dentro de um contexto de televisão. Dentro de um contexto de show. A dinâmica muda se a gente tá assistindo numa boate. Eu tô falando que muitas queens estão ali, é uma competição, e eu penso que a régua começa a partir do extraordinário. De uma coisa que surpreenda a gente. Coisas que são só legais por ser legais, não chamam atenção, não se destacam. Todo meu respeito a todas as queens que apresentaram, mas a minha régua é a partir do extraordinário aqui. Primeiro a gente tem a D. Que ela faz um número meio burlesco, com um toque de piada, com os carinha com umas pluma ali, andando de um lado pro outro, usando bordões dela. Nada de mais. Não tem nem o que falar, o que dizer naquele momento. Porque é uma mesmice, é uma... Sabe? Tipo assim, um número morno. Não me chama atenção. Eu não gosto. Não é memorável esse número. Depois nós temos Gatme, que vem com o babado do rock. Eu sou fã do heavy metal. Só que pra esse tipo de show, pra esse tipo de recorte, o heavy metal não é um gênero que vá fazer tu se destacar muito, porque o talento dela de tocar guitarra é muito legal. É um baita de um talento tu tocar guitarra, tu fazer a tua performance. Mas esse tipo de apresentação não consegue florescer e brilhar no meio das outras, que tem muitos, muito mais recursos. Eu acho que se tu quer trazer heavy metal, tem que ser muito planejado, tem que ser muito pensado e tem que ser muito maior. Eu acho que ela é a segunda queen que traz o gênero heavy metal pra um show de talentos e parece que não transborda, não vai pra frente. Apesar de ser muito bem executado, mas não é nada extraordinário. Não é nada que me instigue, sabe? Eu sei que é um som eletrônico que tá tocando de heavy metal, depois ela vem com a guitarra, ok? Mas eu sei que ela não poderia tocar e dançar ao mesmo tempo. Aí que tá o perigo de tu fazer alguma coisa desse tipo. Se tu cantasse uma música de heavy metal, talvez seria melhor agora. Esse tipo de performance eu acho que ela se enrola toda e não vai pra lugar nenhum. Depois nós temos a Miss Georgias. E é uma grata surpresa, porque é um lip sync. Toda drag queen faz lip sync, então já é previsível, mas a Georgias ela se destaca. A música é muito boa. A música tem uma comédia muito bem apurada, que me faz rir. Que ela ri de si mesma. Eu gosto bastante da coreografia. Aquela finalização dela sendo jogada no chão é muito perigoso e ela executa muito E assim, a Georgias é conhecida por ser uma lip syncer assassina, mas eu nunca vi ela como uma lip syncer extraordinária. Eu sempre disse que achava ela muito mais da área da dança do que da performance lip sync. Mas aqui eu consigo ver ela fazendo as duas coisas. A dança, que eu já sei que ela manda muito bem, e também o lip sync. Além de uma música muito boa. Depois nós temos ela, Plastic Tiarwa. E assim, isso que eu chamo de um show. Porque eu sou da área do teatro e a gente sabe que no teatro a gente precisa ter momentos durante o espetáculo que chamem a atenção do público. Momentos que baixem energia pra o público poder descansar. E nessa apresentação da Plastic, ela pega todo o mapeamento da apresentação e ela coloca surpresas ao longo da apresentação que nos tiram o fôlego. Ela já começa grandiosa com aquele kimono que abre os braços. Aí depois ela tem o lance de sabre de luz no escuro. Depois sai, paísca da teta dela. São shows pirotécnicos, assim, junto com a dublagem. E junto com a coreografia que faz se tornar extraordinário. Faz se tornar uma coisa pra além do que a gente tá esperando. E é sobre essa performance que eu digo que quando tu vai trazer um lip sync não pode ser só uma dublagem. Não pode ser só uma dancinha. Não pode se escorar só na comédia. Porque é tudo muito aqui. Não é uma boate onde tu se apresenta regularmente na tua cidade. ou em outras cidades. É Drag Race. Então a Plastic tá assim, ó. De parabénsíssimo. Foi muito inteligente. Muito bem pensada a performance dela. Depois nós temos Miss Nina West recriando um número que a Cia copiou, inclusive, dela. Que é fazendo aquele vestido com bailarinos. Muito legal trazer essa história dela. A mensagem é muito importante. É muito legal. Tem uns cuidados bem teatrais. Que é deixar tudo branco no início dessa estética. Que é tipo, tem um sofazinho ali em formato de boca com alguma coisinha branca ali. Que depois ela tira. Esse cuidado eu acho muito legal. Porque podia já estar sem o branco. Mas ela escolhe tirar depois pra criar uma estética inicial. Talvez a câmera não pegue. É aquela mensagem da Nina West, né? De amém todo mundo. Drag queens importam. Que é muito legal. Não é nada fierce. Cheguei e tudo mais. Ela consegue ser fiel a ela mesma até o final. Pra mim não é a pior performance da noite. Não é esquecível. Mas também não é extraordinário. Eu acho que a Nina entrega muito bem na área da performance. Se não à toa ela tá na Broadway. Ela defende muito bem a música que ela levou. Mas não acho que seja a melhor performance da noite no final do dia. Depois nós temos Miss Hoxie Android. Que entra fazendo mais ou menos o que ela fez em Os Sairos 2 no show de talentos. Que é um número burlesco. É uma dança sensual com lip sync. Que entra pra mim na mesma categoria da Andrea. Não se destaca. Não é uma coisa assim que te tira o fôlego. É um número que eu viria uma drag queen fazendo na boate. Achearia muito legal. Mas aqui a gente tá no palco do Drag Race. Não há nada de excepcional. Ela se escora só no lip sync dela que é muito bem feito. Então... E eu já vi ainda. Dentro do histórico ela já fez esse número. Então assim pra mim é fraquíssimo e previsizíssimo. Depois nós temos Miss Chanel. E eu amo. Eu amo. Porque a gente sabe que a Chanel ela faz malabares. E ela faz malabares com os babado normal. Depois ela pega a faca, bichas. Eu acho que não tá afiado aquilo ali. Obviamente a produção não ia deixar pra ela não se machucar. Mas deixa a gente com medo por ela. E é isso que qualquer pessoa que apresenta quer. Que as pessoas tenham curiosidade. Que as pessoas fiquem apreensivas por ela. Que as pessoas assistam o show e fiquem presas no show. E eu fiquei preso no show assistindo. O negócio do final lá. Que é um baita de um quadrado que ela segura com a boca. Isso é muito legal. Isso é muito especial. Pelo menos em Drag Race. Na televisão a gente não conhece drag queens com essas habilidades. A gente conhece muito mais pelo lip sync. Mas ela trazer esse elemento dela no show de talentos. Eu acho muito, muito, muito potente. Pra mim esse número eu vou lembrar daqui a muito tempo. Esse número ele é muito diferente dos outros. E muito bem executado e defendido. Eu gosto muito da apresentação da Chanel. Depois nós temos a Miss Vandy. Miss Vandy. E assim meninas. Alguma coisa acontece. Que geralmente quando é só coreografia e lip sync. Eu falo assim. Ai Bobby, ai chato. Mas a Miss Vandy ela é muito boa. Ela é muito boa no lip sync. Ela é muito boa. Na coreografia eu gosto muito desse número. Ela manda muito bem. Eu acho a música muito bobinha, tá? O negócio de ficar revelando, fazendo brincadeira. Eu acho boba. Mas mesmo assim me entretém. Eu acho que é sobre isso um número. Ela tem alguma coisa que ela cria uma energia em volta dela. Aquele cabelo voando. Eu não sei dizer. É uma coisa especial. Acho que o especial dela tá exatamente nessa energia. Nesse tônus que ela cria. Porque ela vira lamparina. E a gente os mosquitos em volta pra ficar grudado, sabe? Ela manda muito bem. Vamos então pro momento da Runaway. The Categories Grand Final Estrada Ganza. Primeiro a gente tem o Gira Darius Naganza. E ela entra com um vestidão. É assim que eu gosto. Bem Megazord. Eu amo as cores. Aquele vestido é uma peruca. Amo a maquiagem. Ela tá assim ó. Muito forte pra um look de final. Ela manda muito bem. Ela gastou muito dinheiro com esse look. Ela sabe o que ela tá fazendo. Ela sabe que ela tá indo pra uma final. Ela não é bobinha. Ao contrário da lente show dela. Que ela mandou muito bem. Depois nós temos ela got me. Que eu gosto muito desse look. É tudo que eu gosto em drag né amigas. A coisa gótica com o sexy. O vestido é muito legal. E é muito legal que ela defenda a drag dela. Até a última run. E a estética da drag dela. E é muito legal como ela tem essa estética. E isso é fluido. De acordo com os desafios. E ela sempre dá um jeito. De dar a cara dela pra cada desafio. Então aqui é um look gótico. Só que glam. Então é muito bonito. É muito potente. É muito a cara dela. É tecido muito caro. High fashion. Um babadeiro. E eu gosto muito da make dela também. Vale sempre a pena reforçar. Depois nós temos Miss Georgias. E assim. Eu gosto da peruca. Eu acho que a peruca é bem drag. Bem grandona. Eu gosto dela tá usando pelo menos uma saia comprida. A parte de cima. Eu sei que ela tá fazendo referência tá. Mas eu gostaria de ver ela glam. Totalmente glam. A parte de cima me lembra mais biquíni. Essa barriga de fora me tira da fantasia glam. Mas é só um gosto pessoal. Eu acho que é perto da trajetória dos outros looks que ela trouxe. O melhor look dela da temporada. Pelo menos. Pra encerrar o histórico dela durante All Stars 9. Então ela fecha com chave de ouro. Depois nós temos Miss Plastic T-Arv. Gente. É muito bonito. É tudo que eu gosto em drag. Aquelas bandeiras atrás. Que às vezes me lembra asas. Às vezes a bandeira. Às vezes me lembra anime. Aquele look é incrível. Peruca incrível. É irretocável. É muito bom. E eu acho que super completa a trajetória da Plastic durante essa temporada. Porque ela só trouxe looks babadeiros. Então assim. O último look tem que ser tão bom quanto. E foi. É babadeiro esse look. Ela é poderosa. Depois nós temos Miss Nina West. E eu acho que falta cintura no look. Tem uma proposta de cintura. Mas eu acho que se ela fizesse mais bufante vestido embaixo. A cintura ia ficar mais acentuada. Eu gosto dela servindo glam. Mas eu gostaria dela servindo mais glam. Eu acho que esse é o glam da Nina West. Tá tudo bem. Porque a Nina West é campy. E dela quis trazer uma coisa diferente. Ok. A peruca é linda dela. Diga-se de passagem. Mas eu gostaria de ver ela full glam. Assim. Com uma coisa mais bem elaborada. Mas eu gosto bastante desse look. Acho que é o melhor dela da temporada. Inclusive. Depois nós temos Miss Hoxie Android. Eu adoro quando elas brincam com essa coisa de Deus. De santo. De esbabados. Todos assim. Eu gosto bastante da make. Eu gosto bastante da adereça do rosto. Eu acho em vestido pobre pra uma final. Eu acho que ela deveria ter usado uma capa. Alguma coisa mais grande. Mas que arrastasse no chão lá atrás. Eu acho que é bem safe a parte do vestido ali. Provavelmente foi ela que fez. De repente não tem muito tempo pra fazer também. Pode parecer. Mas eu acho que a make tá ok. Depois nós temos Miss Chanel. E a primeira vez que eu li esse look. Eu falei. Ai bicha. Ai isso. Tão pequenininho a Chanel. É um caricato. Sabe. Então parece a Chanel. Parece que é a Chanel fazendo outra coisa. E daí numa final. Eu fiquei um pouco confuso assim. Mas eu assisti umas duas vezes o episódio. E no final eu mais gosto do look do que eu não gosto. Eu entendo que ela tá defendendo uma estética que ela gosta. E ela que vinha assim pra uma final. Ele é bonito o look. Mas eu esperava que fosse mais Chanel. E menos personagem. Depois nós temos Miss Vandy. E esse look é bem controverso. Porque é um look que... Todo elemento do hip hop. Que é o que ela gosta. Dessa questão da superstar. E tarará. E tarará. Mas eu gosto de uma coisa glam no final. Então assim. É muito gosto pessoal. Eu fico um pouco decepcionado com o que eu vejo. Eu vejo beleza no que ela traz. Mas eu não acho que seja um look drag. Eu acho que é um look de uma estrela pop. Que tá indo pra uma coletiva de imprensa. Mas não drag pra drag race. Descobrimos então que o top 3 da temporada. É Roxy Andrus. Angira Paris Van Michaels. E Miss Vandy. A Roxy Andrus ela vai porque ela tem mais medalha. E quem ganhou o talent show é a Miss Vandy. E a Angira. Eu fico assim. Oi. E a Georgias. E a Plastique. E essas outras queens que mandaram super bem. Sabe. Tipo assim. Ali eu já fiquei assim. Bichas. O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada disso. Isso tá meio estranho. Aí é um lip sync das três. Cada uma dubla em um momento. O que dá total liberdade de editar o que tá se vendo. Porque elas não tão nem juntas ao mesmo tempo. Porque daí é mais difícil. Porque uma geralmente invade o espaço da outra. Eles não conseguem ter um close único da Queen. Então se eles pegam ela sozinhas. Eles conseguem eleger os melhores frames. Tipo sei lá. Eu quero que a Miss Vandy ganhe. Então eu vou pegar as melhores partes dela do lip sync. E a pior das outras. Sabe. E elas individualmente é muito mais fácil de fazer isso. Então ali eu já anotei a maldade. No final do dia. A gente descobre que quem ganha o All Stars 9. A Angira Paris Van Michaels. E a Roxy não ganha. A Roxy ela vai pra casa chorar. Entendeu. Ela vai pra casa chupar o dedo do pé. Amigas. Assim. Graças a Deus eu esperei pra gravar esse vídeo. Porque quando eu vi eu fiquei muito indignado. Eu fiquei muito de cara. Nossa. Eu fiquei assim. Eu com muita raiva da RuPaul. Do show. Eu fiquei. Porque eu sou fã de Drag Race. Além de trabalhar com o show. Mas tem algumas coisas aí. Primeiro que. A Angira não tem absolutamente nada a ver com isso. Ela tá competindo pra uma coroa. E ela ganhou. Pelo amor de Deus. Não joguem hate pra Angira. É totalmente errado vocês culparem a Queen pela vitória. Porque tava todo mundo ali querendo ganhar. Ela não ia ganhar o prêmio. E dizer assim. Não. Não. Vou dar pra Rocks. Que ela merece mais. Não. Até porque no momento que eles gravam as coroações. Eles nem sabem quem vão ganhar oficialmente. Ali né. E tem outro babado acontecendo aí. Diz que. Os funcionários da UOM. Estão entrando com um processo contra o casting do All Stars 9. Porque. Parece que a grande maioria do casting. Destratou eles durante quase toda a temporada. Aí quando eu fiquei sabendo disso. Parece que só quem não maltratou. Assim. Tem quatro Queens. Mas pra não errar. Eu vou falar as duas que eu lembro. Que eu sei. Que foi a Angira. Que ganhou. E a Nina West. Teve mais duas que não destrataram. Se alguém sabe desse babado. Coloca aqui embaixo. Que eu fixo nos comentários. Pra todo mundo saber. Tá? E daí tava rolando isso. A gente sabe que quem ganha uma temporada. Faz a tour. Trabalha junto. Com a divulgação da temporada. E tarará. E daí tem mais contato com essas pessoas. A gente. Em Bullet Brothers. Teve uma participante. Que tava meio que. Se escorando na produção. Pedindo pra produção fazer tudo pra ela. E arrumar os looks dela. E tudo mais. E as Bullet Brothers. Falaram durante a deliberação. Foi ao ar. Elas dizendo. Essas pessoas vão trabalhar contigo. Se essas pessoas não gostarem de ti. Tu tem um grande problema. Então eu acho que tu tem que pensar melhor. Como tu trata a equipe aqui dentro. Por isso que eu amo Dragula. E eu acredito. Que também possa ter alguma coisa a ver com isso. Porque parece que a Roxy. Foi uma das. Que destratou a produção. Durante a temporada. Talvez por isso. A RuPaul tenha dado o prêmio. Pra Anjiri. Até como maneira de abafar um pouco o caso. De não dar a vitória. Pra uma Queen que destratou a produção. De mais ou menos. Tentar fazer justiça. Alguma coisa desse tipo. Então. Essa informação extra. Que foi me dado. Me deixou um pouco mais calmo. Porque se ela é real. Porque alguém postou. Alguém falou. Vazou. Eu acho super merecido. Que a Anjiri tenha vencido. Tá? Uma pessoa que destrata. As pessoas que trabalham num programa. As pessoas que trabalham. Ponto. Uma pessoa que destrata. Uma pessoa que está trabalhando. Não merece ganhar absolutamente nada. Então. Se isso for verdade. Bem feito pra Hawks. Que ela perdeu. Tá? E assim. Eu estou adorando que a Anjiri ganhou. Eu queria que a RuPaul desse dinheiro. Para as quatro Queens. Que trataram bem essa galera. Durante a temporada. Tá? Mas gente bonita. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Obrigado por me acompanhar. Durante toda essa temporada. Os guerreiros que estão aqui. Neste último vídeo. De review. Obrigado ao Gui. Que editou toda essa bomba. Dessa temporada. Muito obrigado amiga. Só a gente sabe os corres que foi. Pra gente conseguir mandar sempre o vídeo. No dia certo. No horário certo. Muito obrigado. E se vocês quiserem ajudar com qualquer valor aqui pro canal. É mirar o seu celular pro código QR Code. Que tá aparecendo aqui. Ou através do link na descrição desse vídeo. Tá? Comenta bastante. Que isso ajuda também. E no mais. Tietchan Morgana vai indo nessa. Eu deixo um beijo a todos vocês. Porque vocês são lindos. Muaah. 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 Muaah.